Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Que ela não está Diz a voz que veio do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desilundido Eu já nem sei se eu vou ou se eu fico Eu vou telefona O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é o dilema que nem o cinema pode resolver Márcio Sanzigo dos Teclados Volume 3 O meu coração já não aguenta Bate forte, quase que arrebenta Tento de sua ansa Ela me olha Meio desprezente O dia vai chegar É uma noite a menos para a gente Uma noite a menos para a gente Chamo por você 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 Chamo por você